Olá pessoal, sou esse que acompanha o canal Isaac Andrade de criação de pombos e de preá do mato Estou aqui com mais um vídeo para vocês E hoje eu estou dando uma limpeza aqui na casinha dos preá Olha só a quantidade de esterco que eu juntei aqui Só no meio desse estijolo Olha só a ruma Aqui tudo são os esterco dos preá Aí o meu porquinho da Índia Ali o outro macho Dois machos E aqui teve um casal de pombos que pôs aqui Embaixo da casa dos preá Os dois ovinhos Tem um que já está até Para mais ser já Não sei se dá para ver Mas já está Pinicando aqui o ovinho Ela pôs aqui dentro da casinha dos preá Nesse mesmo canto Aí eu parei para Para dar uma limpeza E vou aproveitar e mostrar para vocês Como a casinha funciona Muitas pessoas já perguntaram Como era que eu fazia E hoje Vai ter a oportunidade Primeiro eu vou apanhar os esterco Jogar fora Depois eu volto aí com o vídeo novamente Para mostrar Como é que a gente faz a casinha deles Olha só gente Aí voltei aqui com o vídeo novamente Já apanhei os esterco todinho Aí agora vamos ver Pronto o início Está aí São os tijolos aqui Você pode ver que Está quase em uma base só A mesma largura Daqui do início Está lá no final E Depois disso aqui Eu coloco uma estauba Em cima desse tijolo Aí depois Eu construo Outra parte em cima Ou seja Tipo Um primeiro andar Os preálios conseguem andar embaixo E vai andar em cima Entendeu Eu vou colocar a estauba Para vocês ir Acompanhando aí direitinho Olha só As Tábuas que eu coloquei em cima Tipo Umas ripas De fora a fora Daqui do início Até lá Aí em cima Dessa tábua Eu vou colocando Uns pedaços de cerâmica Entendeu Que é para arrumar Os tijolos Em cima Da cerâmica Porque só na tábua Não tem como Vou deixar em alguns espaços Sempre assim Para ficar melhor Para eles Andar Todo canto Tem saída Para eles Que as vezes Eles começam a brigar E aí vai tendo espaço Para eles Ficar correndo De um canto Para outro Entendeu É sempre assim Eu faço sempre Desse jeito Coloco cerâmica Todinha Os restos de cerâmica Que eu tenho aqui E eu acabei Aproveitando Para fazer Essa casinha Para eles Sempre no final Deixo a parte igual Porque fica Quando fica Mais difícil De apoiar o tijolo Aí eu deixo Na parte final Olha só Depois dessa cerâmica Aí eu venho fazendo O acabamento final Vou dar mais uma pausa Aqui no vídeo Para mim fazer Mais alguma coisa E mostrar novamente Olha só gente De volta aqui Mostrando Depois da cerâmica Que já está em cima Aí você vem fazendo O seguinte De lá para cá Você pega todo É igual E vem só montando Um tijolo É no outro Olha só O porquinho Andando ali embaixo Você vê que vai ter espaço Para andar embaixo E em cima Dessa cerâmica Entendeu Aí você vem Cobrindo Dessa forma aí Ó Vem deixando espaço Para eles Andar em cima E vem cobrindo Com o tijolo Só mostrar mais Para ficar mais claro Aqui Olha só Eu venho sempre fazendo isso Coloca no tijolo aqui Coloca no tijolo Deitado Outro aqui Aí depois você vem só Colocando eles deitado Assim em cima Olha só Mais um E outro deitado Sempre dando para alcançar Um em cima do outro Para não ter perigo De se afundar E machucar Os freados Então dessa forma Você vem fazendo Até Sai fora Sempre do mesmo jeito Deixando espaço Por dentro E vem cobrindo aí Então gente O vídeo de hoje É esse Vocês Que não sabiam Como era Casinha dos Preá Hoje fez o vídeo Mais explicado Para vocês Espero que vocês Tenham gostado Você que não é inscrito Se inscreve no canal Compartilhe Seus amigos Deixe o seu like Deixe o seu comentário A sua sugestão E até o próximo vídeo Se Deus quiser Ah, antes Finalizar mais um pouco Olha só Eles lá no canto Tudo ali com medo Esse porquinho da ilha Ela nasceu Outro filhão aqui Olha só Só um E olha só Olha só Salia Oi Um momento.